A Kátia Monteiro falou aqui, ó, boa tarde pra todos, tem uma pergunta, a Daiane já passou por algum tipo de preconceito e se sim, como ela reagiu? E aí aproveitando a pergunta, teve um outro participante aqui que pediu pra você falar sobre a polêmica com o Arthur Nori. Ah, certo. Qual foi? Ah, teve uma questão de preconceito entre o Nori e entre o Ângelo, algum tempo atrás ali, não foi só o Nori, na verdade foi um grupo de ginastas e o Nori era um dos ginastas ali. O que aconteceu na época? Eu não vi o fato, mas depois eu vi o que tinha acontecido e sobre essa questão eu não gosto muito de falar. Porque tem algumas questões internas que eu acho que é difícil da gente explicar pras pessoas, entendeu? Mas o que eu queria deixar bem... Mas foi uma coisa de preconceito racial? Foi, foi, foi uma questão de preconceito racial. O que eu acho que a gente tem que lembrar é, a gente precisa repudiar de todas as formas o preconceito de qualquer jeito. Mas tá aumentando, parece, você vem pro jogo de futebol, não é cara? Cara, que raiva, velho. Eu fui no jogo do Corinthians com o Boca, os caras imitando macaco e aí o cara fica preso uma noite e é liberado no outro dia. Mas então, por que que eu acho que acontece fatos como esse, né? Porque a gente não pune como deveria. Exato. A hora que punir severamente o torcedor que tá dentro de um ambiente esportivo, o clube, o torcedor mesmo, ah, você vai ser banido, você não vai mais poder entrar na arena, certo? E o clube vai pagar não sei quanto de... Talvez ali, as pessoas levem a sério, não adianta só o clube vir aqui, a público... E repudiar, fazer uma nota de repudio. Quer dizer, eu repudio o preconceito, qualquer forma de preconceito, não adianta isso. Ou você vai fazer um trabalho... A própria torcida do Boca pagou a fiança do cara. Não, ou você vai fazer um trabalho ali de reconstrução, né, ali, de reconstrução, aonde haja respeito. Uma das bases do esporte é o respeito, né? Então você tem que ter esse respeito. E o Olímpico, principalmente, é baseado que todo mundo é igual e tá competindo nas mesmas condições que não existe o melhor ou pior. Vai ver lá na hora, entendeu? Isso é maravilhoso, né? Não tem que estar no esporte, principalmente... Mas não adianta só estar no papel. Eu acho que isso tem que estar ativo na vida das pessoas. E aí a gente não fala só do esporte, a gente fala do... Convívio social. Isso no geral, num convívio social mesmo, num Brasil que a gente tem 56% de pessoas pretas. E a gente vê atos como a gente vê de... Desde você ser perseguido num estabelecimento que você tá ali consumindo, né? A você não poder andar em alguns lugares, porque algumas pessoas acham que aquele lugar não é pra nós. Porque, de alguma forma, isso ofende alguém. Então, a gente tá falando muito dessa questão, dessa reconstrução histórica desse racismo estrutural que existe, apesar de muitas pessoas falarem que é mimimi, né? Existe. Só não... Fala que é mimimi quem não olha pro lado e não vê que a porcentagem de homicídios é só sempre com uma cor da pele. Que aquela pessoa que é vista como uma pessoa negativa só tem uma cor, né? A pessoa que perde direitos e sempre perde é só uma cor, né? Então, quando a gente começar a olhar pra essa estatística e ver que realmente há, e principalmente fazer um trabalho de reconstrução, né? Ali, de autorresponsabilidade, de respeito pro próximo... Porque eu acho assim, Léo, você não é obrigado a gostar de alguém. Eu não sou obrigada a gostar de você, mas eu sou sim obrigada a respeitar, né? Ali, e se você não... O que você não gostaria pra você, você não vai querer pro outro também. E isso vai, desde a construção da infância, e eu falo muito isso, porque eu acredito que... Nelson Mandela falava, né? Uma criança não nasce preconceituosa. Ela aprende. Se ela aprende, né? Da onde vem isso? A ser racista, ela aprende também, né? Amar o próximo. E eu acredito muito nisso. Então, você educar teu filho, educar as pessoas ao teu redor, independente de você ser uma pessoa negra, preta ou não, porque essa missão não é só nossa, das pessoas pretas, é de todas as pessoas, né? A gente não vai conseguir mudar isso que a gente tá vivendo, essa... Acho que essa... Esse desgosto, né? Essa erva daninha que é o preconceito. No mundo, e a gente falar de Brasil, de 56% de uma nação que é preta e é muito desrespeitada ainda aqui, sem o próximo, sem os brancos, sem os indígenas, sem os japoneses, sem a gente como preto também, sabe? Isso é um trabalho. E esse trabalho, ele só vai ser levado a sério quando a gente tiver a punição severa mesmo. Então, quando a gente vai num ambiente esportivo, onde você tem uma pessoa desrespeitando, e aí o que é mais louco, às vezes, o cara tem um atleta negro dentro do seu time, e torce enlouquecidamente pra aquele time. Não, você via... E aí o cara vai lá e faz um gesto, sabe? Do lado da polícia. Exato. E a polícia faz vista brossa, finge que não viu. Parece que é testando mesmo os limites, né? Os clubes falam que são contra atos como esse, mas não fazem nada. E quando eu falo assim, desde de punição mesmo, de você não deixar teu torcedor entrar mais no teu estádio, a você perder pontos mesmo ali, a você fazer um trabalho, né? Ali, de resgate, de histórico, de respeito ao ambiente esportivo, o que que significa ser um atleta e o que significa ser um torcedor, né? Ou até mesmo um dirigente esportivo. Porque no meu caso mesmo, quando eu comecei na ginástica, eu sofri preconceito. Eu acho que é muito difícil você ver uma pessoa preta que não tenha sofrido preconceito. Eu acho que é uma lição muito amarga que a gente, infelizmente, aprende muito cedo. A criança preta aprende essa lição amarga muito cedo. Quando ela entra na escola... Quando que você percebeu isso na ginástica? No meu caso, como o meu meio de convívio era muito entre pessoas pretas e pessoas miscigenadas, sendo que o Brasil inteiro é miscigenado, né? Mas eu tive muito isso quando eu entrei na ginástica no começo. Através de algumas pessoas que achavam que o ambiente esportivo não era pra mim, né? Que estar naquele clube não era meu local. Que era um lugar mais elitizado, é? É, por tudo. Por ser elitizado, por você não ter a presença de pessoas pretas tão constante. Então, isso incomodava algumas pessoas, né? E nisso você teve um papel importante pra provar que é possível, né? E que não tem nada a ver, né? Eu acho que essa resistência... A gente falou muito, acho que foram palavras muito que a gente ouviu ano passado, né? Ali, resistência, né? Você ficar ali enquanto algumas questões te mostram que não é o seu lugar. Ou te mostram que não deveria ser desse jeito você estar ali. E você não faz parte desse contexto. Essa permanência, essa presença faz com que outros acreditem que é possível. Resiliência. E é justamente essa resiliência exato. Você se adaptar a esse meio e conseguir encontrar ali algo que te fortaleça pra você conseguir superar aquilo. É muito importante. Porque você entende lá na frente que isso não é só pra você. Isso é pra outros também, né? Quando você permanece ali nesse momento tão delicado. E eu acredito muito que ninguém vai se sentir incomodado com você se você não tiver potencial pra ameaçar ela de alguma forma. E essa ameaça, eu não tô falando de uma ameaça com violência. Não, não. Eu tô falando de uma ameaça de crescimento, né? Uma ameaça de uma demanda de exemplo, de bom exemplo pra outras pessoas. Mostrando que é possível, que é nosso lugar, que a gente pode sim, né? Que é um lugar de todos. Que a cor da pele não vai te limitar ao teu sucesso ou não. Que a capacidade intelectual não tá na tua cor da pele. E nem na tua condição social, mas sim na oportunidade de você poder mostrar o teu talento ali. Isso dá medo. Isso dá medo em muitas pessoas. Porque enquanto não acontecer, é fácil a gente dizer que não vai. O difícil é quando a gente vê acontecer e a gente dizer que não é possível. Porque já foi. Já fez parte da história. E esse é possível mostra pra outros que também, se foi possível pra mim, é possível pra outros também. Exato. E aí aquela pessoa que é preconceituosa, que ela quer justamente que isso não aconteça. Quer que a pessoa desista. Exatamente. Pra ela poder ter sempre o argumento que não é possível. É. Né? Então, essa resistência, ela é muito importante. Ela é dolorosa. E eu realmente, como pessoa preta, tenho trabalhado muito pra isso. Acho que não só pra pessoa pública. Eu falo pra... É que você chega em mais pessoas. Acho que a diferença da gente ser uma pessoa pública e eu ser uma pessoa preta é que eu posso falar por muitos outros que não são ouvidos. É. Né? O que eu tô falando aqui é o que todos nós vivemos. Pretos, indígenas, público LGBTQIA+, né? Pessoas que entram no mercado de trabalho mais tarde. No meu caso, mesmo na ginástica. E tantas outras menorias, entre aspas, que não são menorias, que são as maiorias. Isso é o que é o mais doido de tudo isso. Ainda são atacadas. Ainda são agredidas. De muitas formas. Então, como pessoa preta, o mínimo que eu tenho que fazer é, primeiro, às vezes resistir. A grande maioria das vezes resistir pra mostrar que isso é possível. E que a gente consiga aqui ter uma palavra em africana, né? Em urubá, que se chama Ubuntu. Não sei se você... Que é como se fosse um legado. A gente fala muito que é como se... É uma palavra aproximada de legado. Tá. O meu Ubuntu é... A minha porta aberta é que esse caminho nunca mais se feche. Então, a minha resistência é um caminho pra todos os outros. É que você arrombou a sua porta, deixou ela aberta pra quem quiser passar e ela não pode ser mais fechada. Outros... Na verdade, sim. Outros vieram e abriram as portas pra mim, né? Quando a gente fala de Dona Aida dos Santos, por mais que eu não tinha sido ginasta, né? Foram mulheres que... Foram atletas que enfrentaram preconceito. Tiveram antes de você. Dona Melânia, né? Ali... Foram mulheres que resistiram. Resistiram pra eu, depois de muitos anos, me tornar uma campeã do mundo. O mínimo que eu posso fazer é ser essa... É permanecer forte. Pra que outros tenham um exemplo ali, através dessa força. Pra que a gente tenha um legado do bem lá na frente. Pra que outros jovens, outras meninas, outros meninos... Possam entender que eles também são capazes... E que vai empurrando isso daí cada vez mais pra frente. Mais pra frente. Pra frente até chegar a um ponto que é o sonho de todo mundo. E que a gente não tenha uma resistência, mas que a gente tenha uma permanência... Exato. De pessoas. E que a gente tenha um aumento cada vez mais de pessoas pretas em todos os locais. Não só no esporte. Porque a gente fala hoje... A gente fala muito do esporte, mas se a gente ligar... Eu falo que até, muitas vezes, não gosto de ligar a televisão e ver. Porque acho que a gente vê tanta coisa negativa e que nos inflama. E nos machuca de uma tal forma. Não precisa ser com o meu sobrinho, com a minha sobrinha, com o meu irmão. E não precisa nem ser com uma pessoa preta, no caso de uma pessoa branca. Precisa ser com uma pessoa. Precisa só você ter empatia. De você sentir a dor do outro ali. E você entender que aquilo tá errado. E que aquilo ali não tá errado só porque eu sou preta. Você, como pessoa branca, também tem que entender que aquilo tá errado. E você tem que lutar junto comigo pra que isso seja melhor. Pra que vai ter um mundo melhor pra todos. Você tem filha. Pra que a gente possa ter uma liberdade pros nossos filhos. Pra que a gente tenha um país que a gente não vai ter medo de andar na rua. Eu tava vendo outro dia uma... Um... Acho que era uma pesquisa de mães pretas. Que hoje as mulheres pretas estão cada vez mais evitando de ter filhos. Porque elas têm medo. Do que o filho dela vai enfrentar? Medo do que lá na frente essa criança pode enfrentar. Sabe? E eu não sou mãe ainda. Sabe? E é um medo real. Assim, eu tenho sobrinhos e a gente fica mesmo apavorada mesmo às vezes. Sabe? A gente vê tanta coisa difícil. E você cria aquela criança com tanto amor. E você fala que ela pode ser o que ela quiser. E aí vem um mundo cruel. E devasta aquela liberdade dela. Dizendo que ela não é livre. Num país livre. É muito triste. Sabe? E é uma lição muito amarga que a criança preta aprende muito nova. E... A gente precisa construir essa criança. E aí eu falo de todas as cores. Com essa liberdade. Com essa construção positiva. Com esse olhar pro próximo. E principalmente com esse respeito ao próximo. Que é o que tá faltando muito hoje. E claro, né gente? É uma justiça que puna quem tem que ser punido. Pra gente olhar e dizer. Racistas não passarão. Exato. Que bonito isso. Assino embaixo. Leni, quer completar algumas palavras aí? Falar da sua experiência também? Cara, é... Ela resumiu o que tá na... O que vem na nossa garganta, né? Porque eu também sou... Faço parte do povo preto, né? E... E é isso. E o Ubuntu exatamente é isso, né? É isso. É a transferência, né? Do legal da transferência histórica da nossa cultura. A transferência cultural. É tudo isso, né? O Ubuntu significa essa relação que nós temos entre todos. É muito bonito o que ela disse. Pô, que legal, cara. Que legal. E que legal que você tenha resistido, como você falou. E não desistido, né? Porque senão a gente não estaria tendo essa conversa. E influenciando as pessoas que estão assistindo a gente. E que vão assistir esse programa. Acho muito importante a gente falar disso mesmo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.